FEMENINA Ela é de atitude, não se ilude, não tá de bobeira Ela tem confiança, não é mais criança Ela é forte, ela é guerreira, ela é mulher brasileira Ela não anda, ela desfila Ela sabe que me domina Com esse jeito muito doce de encantar, eu sei Assim eu vou me apaixonar FEMENINA Coisa linda Me domina todo dia essa menina FEMENINA Coisa linda Me domina todo dia essa menina Ela é brasileira Ela tem estrela Ela é de atitude, não se ilude, não tá de bobeira Ela tem confiança, não é mais criança Ela é forte, ela é guerreira, ela é mulher brasileira Ela não anda, ela desfila Ela sabe que me domina Desse jeito muito doce de encantar, eu sei Assim eu vou me apaixonar FEMENINA Coisa linda Me domina todo dia essa menina FEMENINA Coisa linda Me domina todo dia essa menina Ela não manda, ela desfila Ela sabe que me domina Ela sabe que me domina Desse jeito muito doce de encantar, eu sei Assim eu vou me apaixonar FEMENINA Coisa linda Me domina todo dia essa menina Coisa linda Me domina todo dia essa menina Feminina Coisa linda Feminina Coisa linda Me domina todo dia essa menina Feminina